Os melhores... Ah, será que eu falo? Vou falar. Os melhores delegados, os melhores delegados foram policiais. Lembra que eu falei que polícia é experiência? Sim. Eu entrei com 25 anos na polícia, cara. Eu entrei com 25 anos na polícia. E hoje eu acho uma excelente medida você cobrar 3 anos de atividade policial, por exemplo. Ou atividade jurídica, mas em geral atividade policial. Porque, assim, as dificuldades que eu tive, as dificuldades que eu tive, eu tenho certeza que com um pouquinho mais de experiência, talvez, é claro que a gente aprende com as dificuldades também. Mas, assim, eu acredito muito, assim, eu acredito muito na experiência. Então, assim, os melhores delegados que eu conheço, em geral, tem excelentes delegados que não foram. Mas os delegados que foram policiais, em geral, eles são bons. Para ser excelente, é claro que você tem vários jogadores de futebol bons. Você tem um cara que se destaca e esse cara, tudo bem. Isso independe. Às vezes, é um dom natural que o cara tem de ser policial. Às vezes, o cara tem um dom natural de ser operacional. Às vezes, o cara tem um dom especial de investigar. Cara, eu trabalhei com pessoas que são... Você percebe que a pessoa tem, a gente chama de tirocínio, né? Para investigação. Porque você vai discutir um negócio com o cara e o cara tem... Às vezes, o cara nem tem a vivência, mas o cara tem o raciocínio da parada, entendeu? E isso é normal, às vezes... Não é que normal, isso pode acontecer porque... Tipos de inteligência, vamos dizer assim. Eu sempre tive... Vamos dizer, eu sempre tive que batalhar muito pelo conhecimento, cara. Eu nunca fui um cara inteligente de falar... Pô, como o Lúcio é genial, nunca fui assim, esse cara, entendeu? Nunca na minha vida. Mas sempre fui um cara esforçado e tal. Eu tenho até uma inveja, assim, de um cara que tem esse tirocínio, porque isso te ajuda demais, cara, numa investigação. Então, assim, como a experiência te traz isso, né? O policial que se torna delegado, ele traz a experiência. E ele tem a cabeça de ter vivido outras posições na polícia. Isso traz para ele uma vantagem. Cara, meus colegas podem não gostar. Mas, é a verdade. É a verdade. A prática impõe isso. É, cara, imagina o seguinte. Eu trabalhei com um delegado da minha turma, que foi... Ele foi policial no Rio por 15 anos. Porra, um delegado que chega em Brasília. O cara é muito, no bom sentido da palavra, malandro. Entendeu? O cara tem as soluções para os problemas. Entendeu? Coisa que eu tinha dificuldade, ligava para ele. Eu vou mandar um abraço para ele. Walter Vennio, que está aposentado. Walter foi policial no Rio muitos anos. Um dia ele falou, vou estudar para o concurso de novo e tal. E passou para delegado em Brasília na minha turma. E você percebe que o cara, mesmo nas dificuldades, o cara não se apavora. Porque o cara viveu a experiência. Então, a Débora perguntou sobre a evolução na carreira de delegado. A evolução é basicamente remuneratória. Porque tudo que você vai exercer não depende muito de você ser de uma classe ou de outra. De tempo, né? É diferente, talvez, das carreiras militares, né? Sim. Na polícia civil. Talvez algum cargo específico, tipo diretor de departamento, as coisas maiores. Talvez você precise ser delegado especial. Não tenho certeza. Mas para você pegar titularidade de delegacia? Tem delegados muito novos que se destacaram muito rápido e que são chefes de delegacia hoje. Sim. Então, assim, inclusive tem chefias em especializada. E, geralmente, porque se destacou mesmo, cara. Principalmente especializada, não tem como você trabalhar muito com a política. Porque o cara tem que resolver muito problema e tem que ser um cara especializado mesmo, né? E carrega o piano, né? É, é. Então, assim, a evolução é essa, assim, que eu vou te dizer. E a evolução é como uma evolução na polícia. É viver a polícia. É viver a experiência da polícia. É viver a experiência da polícia.